Místic Defender para Mega Drive é uma continuação do Spellcast lançado para o Master System, diferente do seu antecessor que era um game ambicioso e procurava ser bom em todos os pontos, Místic Defender parece ser uma aventura menos inspirada e bem mais tradicional, mas mesmo assim é um jogo muito bom. Uma das principais características do jogo é que ele é um Hanengan com muita ação, foi lançado em 1989 para o Mega Drive. O jogo é baseado no mangá Iova de um monge budista lutando contra demônios na versão japonesa, no jogo você controla o herói em uma missão de resgate para salvar a Ashura do miserável Odo Nobunaga do Castelo da Ilusão. O herói viaja através de vários níveis de ação e plataforma enquanto exerce seu poder oculto contra todo tipo de abominação profana, o feiticeiro anarquista Zaref, raptou a jovem moça chamada Alexandra e sua ideia é usá-la como sacrifício para reviver um antigo deus do mal chamado Zao. Após capturá-la, um castelo surge do fundo do mar e Joe Yamato, um feiticeiro experiente, ao ser invocado para salvá-la e impedir o plano do Zaref e salvar o mundo. Mystic Defender é um jogo bem mais representativo no final dos anos 80 que seu antecessor, Spellcaster, sendo uma aventura mais tradicional e mais simplória em praticamente em todos os pontos. Diferente do anterior, que incorporava alguns elementos de RPG, este é um game inteiramente em run and gun, justamente por isso a história é bem mais simplória e resumindo apenas um pretexto para salvar o mundo. O mais provável é que a SEGA quis dar um foco no que mais fez sucesso no primeiro game. O protagonista possui quatro magias, dessa vez é possível carregá-la e andá-la ao mesmo tempo, o que facilita muito a vida do jogador. Além disso, a jogabilidade é muito fluida e os controles respondem muito bem, sendo visível a evolução quanto ao seu antecessor. São sete fases de temas variados e inimigos únicos, em cada um deles, os chefes criativos, que dão singularidade para cada um dos cenários que o jogador passa. De quebra, os gráficos são muito bons, considerando que é um game de 1989. A trilha sonora também cumpre seu papel, destaque para a quarta fase, com diversos efeitos de parallax, são bem animados e vale dizer que a animação de introdução de cada fase ficou bem legal. Este é um título antigo do Mega Drive, e saiu na mesma época que Ghost in Ghost. Os controles do jogo são bastante sólidos, o personagem é muito ágil, o power-up são generosos, espalhados ao longo do caminho. Existem três tipos de poder que você pode usar, um poder de carga disparado concentrado, e uma chama de meditação que você pode mover para cima e para baixo. A outra magia são bolas quicando nas oito direções do cenário, que recorchiteiam ao redor da tela. Você também recebe uma super arma especial de uso único, com símbolo de um raio, que convoca o deus dragão para dissipar o mal. Não há limite de tempo para os estádios, então você pode levar o tempo que quiser sem a pressão, e é uma boa ideia especialmente em estágios posteriores, onde o herói pode ficar sobrecarregado ao proceder apressadamente com vários inimigos na tela. Este é um jogo bem difícil, e depois de muitos anos de ato eu pego esse jogo para jogar novamente, e cara, eu me esforcei muito para finalizá-lo. O jogo foi muito difícil para mim, por algum motivo bem estranho. Por ser uma aventura bem mais tradicional que seu antecessor, ele regride em muitos pontos. Talvez o que mais incomode os jogadores atualmente seja a simplicidade da história, já que seu antecessor, por ter mais ênfase na narrativa, possui uma trama bem mais elaborada e mais divertida. Dessa vez, apenas um pretexto para se aventurar. Outro ponto que pode ser irritante são os efeitos sonoros de carregamento da magia. Parece um detalhe bobo, mas como ficamos o jogo inteiro, carregando para lá e para cá, é muito chato. O level design pode ser confuso em alguns momentos, em especial na fase 6, que tem alguns obstáculos posicionados em modos não são muito intuitivos, o que você faz levar muito dano, e são bem injustos. Não chega a ser um grande problema. O nível de dificuldade também é bastante elevado, e não é muito constante, sendo outro retrocesso comparado ao Spellcaster. Não é incomum que as pessoas empaquem na quarta fase, precisando de diversas tentativas, até conseguir superar esse desafio. É provável que os desenvolvedores aumentaram a dificuldade para que o jogo durasse mais tempo, mas pode acabar rendendo grandes momentos de frustração. Por outro lado, pode ser atraente para os fãs mais hardcores. Além disso, o próprio fato dele ser curto também é outro ponto de regressão. Se em Spellcaster você demora cerca de 6 horas para zerar, nesse aqui você demora no máximo umas duas. Uma vez masterizado as fases, uma hora acaba sendo o suficiente. Além disso, após finalizá-lo, não há segredos em outras coisas, que aumenta o fator replay infelizmente, sendo que a única razão para jogá-lo novamente, é se divertir passando as fases no modo hard. No final das contas, Mystic Defender é um jogo bastante divertido, e mesmo que não alcance o status de melhor jogo do Mega Drive, para muita gente, como o Spellcaster fez mais bonito no Master System, acertando em muitos pontos, tropeçando em outros, e ele vale uma conferida para os amantes de jogos de ação. Bom, vou indo nessa, não deixe de curtir e compartilhar os vídeos do canal, vejo que tem bastante gente que assistiu os vídeos, mas não está inscrito no canal, galera, bora clicar em se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações do canal, e fui! Tchau, tchau, tchau!